Chegou ao fim, de maneira inesperada, o programa mais ousado e inovador de 2024. A bolha e elite show do Vitor Hugo, aquele Vitor Hugo mesmo, do BBB de número 20. Vamos falar sobre este marco cultural, hoje no Chico Barney, urgente. Muito importante você deixar seu like, hein? É o seu like que mantém este canal existindo, né? Este canal aqui, existindo com muita alegria, todos os dias trazendo informações, debate e comentários a respeito de TV, internet e tudo mais. Participe do debate aqui nos comentários e, óbvio, inscreva-se, inscreva-se no canal. Chegou ao fim, na última segunda-feira, o reality show A Bolha. Esse sim a gente pode chamar de experimento sociológico, é experimento sociológico para tudo quanto é lado. É um programa que foi criado, desenvolvido, dirigido, editado e apresentado com muito garbo e elegância pelo Vitor Hugo. O Vitor Hugo, para quem não lembra, foi um dos destaques do BBB de número 20. Mas, aquele BBB, ele conseguiu, ele foi o cara que conseguiu tirar a Manu Gavassi do sério. A única vez que a Manu Gavassi saiu do personagem, foi nervosa com o Vitor Hugo numa festa. Negócio extraordinário. Mas, o Vitor Hugo, ele montou esse reality show, ele diz que já existia o conceito dele desde antes dele participar do BBB. E aí, ele conseguiu, finalmente, montar, produzir este programa durante este ano. Ele anunciou já há muitos meses, muito antes de começar o programa, ele anunciou o elenco. Ainda estava no comecinho do BBB. Foi até estranho o timing, né? Isso foi uma das questões curiosas a respeito da Bolha. Ele anunciou todo mundo, sei lá, em janeiro. Aí, o pessoal já ficou meio reservado para aquilo e tal. O Glorioso Cowboy de Taubaté era um dos participantes. Depois, ele foi atrás de outras emoções, acabou não participando. Mas, o reality show, a Bolha estreou, acho que em maio. Acho que um pouquinho depois ali do fim do BBB. Final de abril, começo de maio. Era previsto para durar 100 dias. Mas, daí, o Vitor Hugo teve alguns problemas de saúde. Ele passou também em um outro concurso público. Ele já é concursado e passou em mais um. E aí, porra, é um evento inédito na história do mundo, eu acho. É a primeira vez que não é um participante que desiste do reality show. É o apresentador, é o diretor. O reality show desistiu do programa. Entende o que eu quero dizer? O produtor desistiu do programa. E aí, em vez de até agosto, foi até o dia 1º de julho. Eu fiquei fascinado com esse detalhe. Como que era o programa? O programa era, basicamente, um monte de gente. Porra, como a gente fazia aqui o CBU? Era um monte de gente na sua casa, participando de uma ligação. Não era no StreamYard, acho que era no Zoom. Todo mundo conversando. E aí, tendo que conviver, tendo que trocar ideia. Era um negócio muito interessante esse convívio das pessoas na bolha. E acho que tem uma série de elementos que fazem do programa um negócio diferente mesmo. O fato dele chamar a bolha menos resistente de bolha de vidro, sendo que a bolha, por si só, uma bolha de água, ela seria menos resistente que a bolha de vidro. A bolha de vidro seria um negócio resistente. Mas, enfim, são vários elementos muito pitorescos. Tinha a bolha de chorume, tinha a bolha... Sei lá. Cara, o Vitor Hugo preparou realmente uma bíblia. A bíblia é o livro que contém ali todas as orientações a respeito de um programa. E eu pude perceber, assistindo alguns episódios, que o Vitor Hugo tinha ali na cabeça dele regras bastante estritas, regras bastante, pô, muito bem definidas. Acho que no primeiro episódio, o episódio de estreia, ele expulsou alguns participantes porque não chegaram a tempo na live. tinha um cara, o Vitor Hugo informa isso no programa. Teve um cara que a mulher estava grávida e ele teve que levá-la para fazer exames de última hora ali. E aí o Vitor Hugo falou, não, não chegou aqui na hora mesmo, expulso. Não vai. Deu para ver na final de domingo que os participantes não aguentavam mais essa porra. Por mais que não fosse um confinamento, eles tinham que estar de alguma maneira disponíveis para as demandas, para mandar vídeo, para participar de live, escambau. E eles estavam disponíveis em algum nível desde janeiro. Conversei com o Vitor Hugo e ele falou, porra, a galera, o programa pode não ter durado 100 dias, mas o pessoal ficou, de alguma maneira, orbitando nesta realidade do programa por mais de 100 dias. É complicado, né? Complicado. Isso para uma premiação que era, no começo, praticamente simbólica. Ele dizia que o prêmio ia ser uma porta. Depois ele falou que o prêmio ia ser um gibi. Depois ele falou que o prêmio ia ser uma abóbora. Era um negócio, assim, fascinante, extraordinário. E aí, no final das contas, ele falou que seria 10 mil reais. Então, a vencedora, uma moça que eu não me lembro o nome, realmente, ela venceu a primeira temporada da bolha. E aí, existe aí uma questão que é maravilhosa, tá? É uma questão que eu acho muito importante. Agora é a hora de saber quem vai levar o prêmio de abóbora. A bolha foi um dos programas mais autênticos, mais bem-intencionados e mais mal-produzidos que a gente viu nesses últimos tempos. E eu acho que isso é o que está faltando um pouco, sabe? Eu acho que a TV, atualmente, TV, streaming, a própria internet, todo mundo está apostando muito no que já deu certo, no que funciona. Em pegar ali, de alguma maneira, as fórmulas muito bem resolvidas, testadas e aprovadas em todo mundo, com grãs, as coisas só saem quando tem algum patrocinador, esse tipo de coisa. Isso acaba, de alguma maneira, tolhindo a criatividade do povo brasileiro. Ah, a bolha foi o negócio mais criativo que já existiu? Não, não, não exatamente. Ele parece aquele reality show que teve umas temporadas na Netflix, sabe? Todo mundo ficava trocando ideia pela webcam, fingindo ser outra pessoa e tal. Era uma mistura daquilo, com algum elemento ali de BBB, de sei lá o que, de CBU, inclusive. Não tinha nada de inovador. Mas o jeito Mambembe, como foi executado, aquilo é muito especial. Aquilo faz muita falta. E eu acho que, no final das contas, o saldo da bolha, mesmo não chegando até a final, mesmo com uma repercussão que foi um pouco mais restrita, mas eu acho que tudo bem. Nem tudo é feito pra furar a bolha, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessa construção de comunidade. Pô, ele teve uma repercussão ali em live de alguns streamers, né? Teve vídeos da Jane Prioli, que é uma cidadã que faz bastante sucesso, da Diva Depressão. Então, foi um negócio que reverberou, de alguma maneira. De um jeito restrito. Não estourou. Mas nem tudo precisa estourar. A bolha. Não precisa estourar a bolha para ser relevante, para ser interessante. Então, aqui no Chicômetro, a bolha sendo analisada, esta primeira temporada, que não durou 100 dias, mas que já está com uma segunda temporada confirmada pelo Vitor Hugo. Não sei o quanto que a palavra dele está valendo, né? Depois de prometer 100 dias e entregar, sei lá, 40. Mas a avaliação desta primeira temporada não podia ser nenhuma outra senão nota 9.3 aqui no Chicômetro. Uma tour de force de quem é realmente apaixonado pelo improviso, pela falha técnica, pela falha técnica, pelo ritmo mambembe, pelo amadorismo. É isso. A gente precisa de mais coisas assim. Eu acho que o Vitor Hugo marcou um golaço, tá bom? E só montou uma nota 10 para continuar inspirado. Para continuar inspirado. E ele já falou, o Vitor Hugo está se tornando a Indemol de si mesmo. Ele já montou ali um loginho Vitor Hugo Realities, que vai ter a segunda temporada da bolha. E vai ter também, um negócio que eu achei genial, um programa de namoro, um reality de namoro, que se chama Match ou Match. Hein? Match ou Match? Meu Deus do céu. Estamos no aguardo. Ele falou que estresse, mas ele não é muito bom de prazo. O que o Vitor Hugo fala não se escreve. Mas vamos ver. Vamos ver o que vem por aí. O fato é que a bolha foi o programa mais ousado e inovador de 2024. Concordas? Discordas? Você chegou a assistir este programa? Por favor, comete aqui nos comentários. Volto amanhã.